É isso aí pessoal, eu sou o Tibóton, aqui na São Paulo paraquedismo, dia de salto, que você está tranquilo em casa, tem uma turma aqui que resolveram se jogar do avião, quem está aqui, hello? Olá, tudo bem? Fala! Muito bem agora fazer isso, mas não, mas só um problema. Vamos lá? Isso, a saída, eu, eu. Pronta? Pronto, pronto, vai, vai. Vamos lá? Boa! É isso aí pessoal, segura aí no sofá que a nossa brincadeira começa lá em cima. Fácil! Estou aqui? Estou aqui no sofá... sim! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL